A vítima ficou sob cárcere privado nesse sítio em Araruama, na região dos Lagos, durante três dias. No local, era ameaçada de morte pelo ex-namorado, que não via há cinco anos. Jefferson da Silva Pierocini foi preso no último sábado pela delegacia antissequestro. Da Tena, o criminoso teria sequestrado a ex-namorada enquanto ela saía do trabalho porque devia cerca de R$ 9 mil a traficantes de drogas. Com o dinheiro do resgate, ele pagaria uma dívida com o bando porque ele teria perdido uma arma desse grupo. Jefferson vai responder pelo crime de extorsão mediante sequestro. Para tentar despistar a polícia, não era ele quem fazia o contato com a família, mas sim um comparsa. Ele passava fotos e alguns direcionamentos do que era para ser feito para o comparsa, e o comparsa é que fazia o contato com a família. Nos áudios, enviados aos pais da vítima, o criminoso chega a dizer que vai gravar a filha deles sendo morta. Tentei te ajudar, pô, protegi o tempo que foi necessário, tá ligado? Mas vai matar e acabou mesmo, entendeu? Vai atacar fogo nela, manda socorro para tu aí mesmo para você fazer um enterro naquele espique, entendeu? Agora, as investigações continuam para identificar e prender o outro bandido. A vítima, muito abalada, foi libertada pelos agentes sem ferimentos. Na chegada, a delegacia encontrou com a mãe e a angústia deu lugar ao alívio.